E hoje eu vou falar pra vocês qual é o segredo de ficar com a pele jovem e retardar o envelhecimento da pele. Eu vou falar pra vocês qual é o passo a passo que você tem que fazer toda semana, qual é o passo a passo que você tem que fazer todos os dias pra ficar com a pele saudável e fazer um tratamento de choque aí toda semana pra poder ficar com a pele bem saudável e retardar o envelhecimento. E também não é qualquer filtro celular que vocês devem usar na pele no dia a dia, porque dependendo do filtro celular não vai proteger sua pele direito. E vai ocasionar aí que vai acontecer danos na sua pele e você vai ficar com o envelhecimento precoce. E se você gosta de ficar sabendo de todas as novidades que eu falo aqui do YouTube sobre pele, sobre maquiagem, sobre o mundo maravilhoso aí de perfumes importados, já arrasta a tela aqui, já se inscreve no canal. Se inscreve no canal, você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu posto aqui no meu canal do YouTube. Apertando aí o sininho de notificações, o YouTube vai te avisar com antecedência quando eu postar vídeos aqui. Então, gente, fiquem ligadinhos também lá no meu Instagram, que eu sempre estou postando no Instagram, um dia com antecedência, os vídeos que eu falo aqui no meu canal. Então, meus amores, hoje eu vou falar todos os segredos que todo mundo devia saber e as dermatologistas também não falam pra gente quando a gente vai lá na Dermato. Sempre estou falando essas novidades pra vocês, sempre estou postando minha rotina diária lá no meu Instagram, então me segue lá, gente. Já tem aqui na descrição do vídeo pra vocês me seguirem lá no Instagram e ficarem sabendo de todas as novidades aí do meu dia a dia e de todas as dicas de beleza que eu falo sobre pele, sobre perfumes, importados, cabelo e tudo mais. Então, meus amores, vou falar pra vocês qual é o segredo de ficar com a pele lisinha, sem rugas e prevenir também o envelhecimento. Como que a gente previne? A gente tem que usar filtro solar, gente, todos os dias, mas existem dois tipos de filtro solar que ninguém te fala. Existe o filtro solar físico e o filtro solar químico. O filtro solar químico, ele deixa a nossa pele queimar. Por exemplo, o filtro solar da Nivea. Eu vou passar aqui o filtro solar da Nivea, aquele azulzinho que a gente usa na praia. Vou passar aqui na telinha pra vocês verem que normalmente a maioria da galera usa ele. Então, gente, esses filtros solar mais convencionais, esses filtros solares que não é recomendado pelo dermatologista de vocês, né? Vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque, tipo, é legal você usar ele, é legal, mas usa ele no dia que vai pra praia, né? Eu uso mais no dia que vai pra praia. Eu vou tomar sol, ficar exposta ao sol e eu quero pegar cor, porque eu amo, gente. Eu amo tomar um sol, mas o sol acaba prejudicando a pele da gente também se a gente não usar protetor solar todos os dias. E qual é a diferença do filtro solar físico e do filtro solar químico? O filtro solar químico é esse aí que eu falei pra vocês, que ele deixa queimar a pele. Esse filtro solar químico, ele não vai proteger a sua pele 100%. Não tem tanta durabilidade. Agora, o filtro solar físico tem da Clinique, eu vou colocar aqui pra vocês no vídeo. Qual é esse filtro solar? Então, gente, esse da Clinique, eu usei já muito ele, mas agora eu tô usando esse da Adicus, que ele é resistente até a água também, tá? Esse filtro solar aqui, que é em bastão. Então, meus amores, se você, por exemplo, eu comprei um filtro solar que não deu certo, que eu comprei no Armarinhos Fernandes, paguei 20 reais. Filtro solar 50, pra vocês terem ideia. E a minha pele começou a manchar, manchar, manchar. Por quê? Porque esse filtro solar aqui, gente, não presta, não presta. Você vai no Dermato de vocês, pede uma recomendação de um filtro solar. Tem um filtro solar da Rock, que ele não é tão caro, dá pra, tipo, super comprar todo mês, que ele não vai manchar a pele de vocês também. Vou passar esse filtro solar aqui, o que não tem cor, que ele é mais baratinho, pra vocês verem ele e comprarem ele aí se vocês quiserem. Então, gente, esse filtro solar da Rock, depois que eu comecei a usar ele, a minha pele não manchou mais. A minha pele mancha muito porque eu sou branca e eu tenho muito rosácea ocasional, que é uma rosácea que acontece quando eu uso ácido e quando eu tomo sol. Também dá essa rosácea ou quando pratico algum exercício. Existe a rosácea permanente, né, que é a rosácea que todas aquelas pessoas que têm a bochecha bem vermelhinha, sabe? É essa rosácea que é a permanente, que tem pessoas que até inflamam os vasos e tem até que tomar remédio pra poder controlar essa rosácea. Mas não é o meu caso. O meu caso é mais sensibilidade mesmo, porque a maioria da galera aí que tem a pele branquinha tem essa sensibilidade. Então, meus amores, esses são os produtos aí que vocês podem usar. Pelo menos é o que eu sei desses filtros solar, que é o da Clinique, o da Rock e esse da Adikos, que não manchou a minha pele. Se vocês usarem outros filtros solares, gente, é possível de acabar manchando a pele de vocês. Sempre pede recomendação pra dermatologista. Se sua pele tem facilidade de manchar, evitem usar esses filtros solares que não presta. Usem esses filtros solares que é o físico, que é o que vai proteger mais a sua pele no dia a dia. E, gente, filtro solar todos os dias. Se você quer retardar o envelhecimento, você vai ter que proteger a sua pele dos radicais livres. Porque o que acontece? A gente tem uma proteção na nossa pele, tá? Se você remover essa proteção com água quente, você vai acabar danificando a sua pele, porque é essa proteção que protege a sua pele dos radicais livres. E se você deixar a pele exposta aos radicais livres, as suas células não vão funcionar direito, porque as nossas células giram em torno do núcleo, né? E elas acabam descolando se a gente tiver algum tipo de radical livre na pele. Então a pele não vai funcionar direito, né? Falando em português, que dê pra entender. Então, meus amores, usem e abusem do filtro solar no dia a dia se vocês não querem ter a pele envelhecida rapidamente. E eu tô usando muito, muito, muito um tratamento de choque, né? Que eu uso o ácido, o vitacídeo de acne, que ele ajuda na renovação celular. Se você não gosta de ficar usando ácido, porque o ácido dá uma sensibilidade na pele, podem usar, sabe o que é, gente? Vocês podem usar esfoliante microdermabrasão da Mary Kay. Vou passar aqui na telinha pra vocês. Então, meus amores, esse esfoliante aí, você tem que usar ele três vezes na semana pra manter a renovação celular saudável da pele de vocês. E eu uso muito também no dia a dia o B.O.I. Gente, eu, tipo, tô usando três semanas e ele não acaba, ó. Olha isso. Eu gastei só isso. Gente, vale muito a pena o B.O.I. Porque, assim, eu tava com algumas cicatrizes de cravo, porque eu tenho muito cravo. A maioria da galera tem uma cicatriz de cravo aqui no cantinho do nariz, com aquelas bolinhas, né? E esse olhinho aqui da B.O.I. Ele deixa a pele lisa, gente. Igual o de neném. Minha pele tem melhorado demais depois que eu comecei a usar ele. Tipo, vale muito a pena mesmo vocês usarem o B.O.I. porque ele vai remover manchas, ele vai tirar cicatrizes da sua pele e ele vai deixar a pele lisinha, igual o de neném, tá vendo? A minha pele começou a ficar mais lisinha depois que eu comecei a usar ele. Então, vale muito a pena vocês investirem no B.O.I. Esse produtinho aqui eu paguei R$26,00. Ele vem em 60ml, só que como é um óleo, é tipo uma gota. Minha pele é oleosa, só que ele não deixa a pele oleosa, tá? Ele deixa a pele confortável. Só se você tiver a pele extremamente oleosa, porque a minha pele é oleosa médio, vamos dizer assim. Ela é um oleoso, só que não oleoso ao extremo. Agora, se você tiver oleoso ao extremo da sua pele, não usa esse aqui que é o B.O.I. Usa aquele Smart da Clinique. Vou passar aqui na telinha pra vocês conhecerem. Esse produto, gente, ele é sensacional. Então, esse Smart da Clinique, ele vai ajudar também na renovação celular. Tô louquinha pra comprar ele. Tá nas minhas listas de desejos, que eu fiz até um vídeo aqui. Só que ele é quase R$300,00. É meio caro, né, pra ficar usando. Então, evitem... Não deixem de usar um hidratante bem potente. Não deixem de usar um tratamento de choque toda semana, porque a pele da gente precisa de cuidado extra. Porque qualquer coisinha, vocês sabem, né? Ainda mais quem tem a pele oleosa. Qualquer coisinha que a gente dá um deslize, não cuida da pele direito, acontece uma tragédia aí. E é legal usar também uma máscara de argila, pelo menos uma vez na semana. Ou máscara de argila branca, ou máscara de argila verde, pra quem tem vermelhidão. Ou máscara de argila cinza, pra quem quer fazer um detox aí na pele. Então, vale muito a pena vocês usarem uma máscara aí uma vez por semana pra manter a sua pele bem purificada. Porque ela vai purificar seus poros, a máscara de argila, e ela suga todas as impurezas da pele. E é isso aí, meus amores. Eu sempre vou estar ajudando vocês aqui no meu canal do YouTube, passando essas dicas, como retardar o envelhecimento da pele. Eu falo muito de perfumes importados também, falo muito de maquiagem, técnicas diferentes. E vou sempre estar ajudando aqui com as minhas dicas. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal também, me segue lá no Instagram, pra vocês ficarem antenados em tudo que eu falo aqui no YouTube, ó. Um beijo, beijinho, até a próxima!